Bom, representa uma grande colheita nos vários sentidos e nas várias formas de entender o que é um aprendizado. Um aprendizado que é humanizado, um aprendizado que tem várias perspectivas, várias profissões. Então, acho que essa grande colheita de resultados que nós temos hoje, me parece como o egresso da Unesp, como eu saí em 82 e fiz toda essa carreira até hoje, representa presente, representa um reconhecimento também que a gente sente pela sociedade, dos projetos que nós temos com a extensão, com a sociedade. Então, eu acho que a Unesp consegue resumir em 40 anos toda uma percepção do que realmente é o sentimento universitário. Unesp.